Hoje eu vim contar o milagre que Deus fez na minha vida. Em 2005, eu sofri um acidente de moto e fiquei com uma lesão duplexo frarquial. E depois de um ano, um ano e meio, eu comecei a tomar uma latinha de cerveja. E depois de uma latinha, foi uma garrafa, duas garrafas e me afundei na bebida. Mas minha esposa, ela sempre foi orando e intercedendo por mim. Por causa da dor, eu falava para ela que era um refúgio, o álcool. E em 2011, a gente foi agraciado com a vinda do Nicolas, nosso filho. Aí ela falou para mim que ia ter um curso na igreja, como educar filho a maneira de Deus. E gostaria que eu participasse. Aí eu falei para ela que tudo bem, que a gente poderia participar. Só que eu não queria participar de culto e nem de célula. E depois do curso, a gente fez amizades e ela foi me cativando. Aí comecei a participar do culto e foi falando comigo, Deus foi falando comigo. E fui levando ela na célula. Ela entrou numa célula e eu levava ela toda quinta-feira. E quando eu chegava na célula, o líder estava na frente da porta da casa dele. Já ficava na frente da casa esperando para a gente chegar lá. E ele chegava, vamos entrar hoje. Eu falava assim, ah, hoje não dá, hoje tem um compromisso. Mas ele nunca, nunca desistiu. Até que um dia eles estavam lanchando, conversando e aí eles me viram, ficaram alegres, me abraçaram. Desde aquele dia eu comecei a participar da célula. Só que sempre bebendo. Eu ia ter em agosto um encontro com um face a face de homens. Aí eu falei para o líder que eu ia. Só que no dia, que era o dia do face a face, eu tomei uma caixa de cerveja praticamente. Que eu comecei a tomar de manhã e fui tomar até umas 19 horas. Quando eu cheguei lá no face a face, as ministrações falaram muito comigo. E Deus falou para mim que era a minha última chance. Que eu tinha que tomar uma decisão. E eu tomei a decisão de me libertar do álcool. Nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Eu me tornei um Gideão da oração. E hoje eu oro das 3 da manhã até as 5 da manhã. Hoje também sou um conselheiro do Gideão Estim. Meu nome é Frank Cesar. E hoje estou aqui para declarar que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador.